Olá meus amigos, eu sou o Thiago Moraes, tudo bem com você? Prazer em ter você no meu canal, comigo que tá tudo bem? Tô com essa sanfoninha à venda, mascarenhas, essa sanfona meu amigo é pra você que fica me mandando mensagem, perguntando Thiago, eu quero uma sanfoninha pra aprender, uma sanfoninha que não seja tão cara e que seja uma sanfoninha boa, essa aqui meu amigo, eu me surpreendi com essa sanfona, tá? Essa sanfona é nacional, ela é mascarenhas, ela é fabricada no Rio Grande do Sul, era fabricada, né? O que que eu fiz? Essa sanfona entrou em negócio, é uma sanfoninha barata não adianta eu investir muito nela, porque senão o preço sobe então eu tenho que vender ela num preço bacana pra você que tá começando, tá? Eu fiz um polimentozinho nela, coloquei esse paninho aqui pra ficar bacaninha, tá? E dei um recapinho de folha aqui, eu não tinha percalina azul, coloquei pretinha, tá? O folha não é novo no fundinho dele, você vê que ele tá amareladinho, ele tá mais velhinho e atrás ele não tá tão bonitinho igual na frente, tá bom? Mas isso aqui não tem problema nenhum A pressão de folha, meus irmãos, ela tá 100% Ah, tá? Coloquei essa correinha do baixo aqui, tá bom? É, vou mostrar pra vocês, ó, eu vou falar Eu nunca tinha comprado dessa sanfona Essa aqui é bacaninha Vocês vão ouvir o som e eu vou te mostrar, ó Esse aqui é o master dela, né? Ela é terça de voz no teclado, tem 5 registros aqui e 2 nos baixos Vou mostrar tudo Você tem interesse de comprar, meu irmão? Vou falar tudo sobre o vídeo, assiste até o final, beleza? Ó O que é isso? Muito gostosinha, né? Aí aqui nos registros dela Aqui ó, bandoneon Aqui tá escrito sax, tá vendo? Mas é o nosso basson Aí aqui o máster eu já toquei Esse aqui é o clarinete dela E o último aqui é o nosso violim, né? A CIDADE NO BRASIL Ah, tem que treinar mais essa aí, né? Aqui nos baixos, meu irmão Ela tem dois registros Esse é o máster, né? E ela tem outro registro Tá? Que é um agudinho pra você fazer aquele E por aí vai, tá bom? Tiago, quanto tá custando essa sanfona? Meu irmão, essa sanfoninha Mascarenhas 80 abaixo Tá custando 3.500 reais Mais frete Ela vai pra qualquer lugar do Brasil Tiago, esse valor como que é? Esse valor, meu irmão De 3.500 é à vista ou no depósito bancário Eu divido essa sanfona Até 10 vezes no cartão E infelizmente No cartão cobra acréscimo Ah, Tiago, tu faz sem acréscimo? Não tem jeito, meu amigo Porque é a operadora do cartão que me cobra Então infelizmente eu tenho que repassar pra você Essa sanfona aqui no cartão Vai sair em torno de 10 de 400 Tá bom? Mas resolve Você fica com a sanfona Tá joia? Se você quiser adquirir É só entrar em contato no 32-999-36-0003 De novo 32-999-36-0003 Mascarenhas 80 abaixo Tiago, ela é nova? Não, ela não é nova A sanfoninha usada Que está em bom estado Ah, ela tá indo com essas correinhas Que tá bacaninha Aqui, meu irmãozinho Ela vai ter um arranhadinho Um detalhezinho Tá, isso aí não fica sem Porque é um instrumento usado Mas dá pra você começar a tocar Dá pra você aprender Tá bom? Tiago, ela é leve Ela não é muito pesada não Tá, galera? Ela é bem levinha Atende pra quem tá começando Tá joia? Aguardo sua ligação Ou seu WhatsApp 32-999-36-0003 Me siga também no meu Instagram pessoal Que é o Tiago Moraes MG Ou no Instagram que eu vendo as sanfonas Que é o Rei da Sanfona MG Tá bom? Obrigado pelo carinho Que é um abraço Valeu!